Vamos supor, é uma suposição Mas não venha colocar depois Dizer que eu estou fazendo já Eu queria saber Eu queria entender o que o senhor oferece Caso seja candidato como alternativa Qual seria um discurso da oposição Uma prioridade Olha, eu acho que o estado do Piauí Ele tem, quais são os indicadores Do estado do Piauí Nós somos um estado com elevado Índice de analfabetismo E educação para mim é a prioridade de todas Ela vem antes de qualquer Outra questão Seja na área social Seja na infraestrutura Para mim educação é você garantir o futuro Com mais oportunidades Com mais crescimento E com mais desenvolvimento Não basta crescer, você tem que Crescer com partilha Onde as pessoas possam mudar de vida Então, quais são os indicadores do Piauí Nós temos uma taxa de mortalidade Infantil elevada Nós temos uma taxa de Analfabetismo elevada Nós temos um A menor renda per capita Entre os estados do Brasil E mesmo do Nordeste Então, nós temos Preciso compreender isso Por que nós perdemos as oportunidades O Brasil já foi Uma das maiores economias Lá no início do século XIX Na época do extrativismo Da agropecuária E nós perdemos isso Nós não temos um parque industrial Consolidado Que seja importante Embora o Piauí Ocule uma posição geográfica e estratégica Na transição do Nordeste Para a região pré-Amazônia Convivemos com Com a instabilidade De chuvas Que você não Maltrata muito Com a presença agora Dos cerrados Você tem Hoje, inclusive Uma produção maior No cerrado Do que toda a produção Agrícola do estado do Piauí E deverá ser ampliada Porque não só tem Existe terra Como tecnologia E como pessoas Ampliando os investimentos Mas eu faço perguntas Assim Simples Que eu não consigo compreender Por exemplo A construção Da Da Estrada Transnordestina Ela é importante É muito importante Porque ela permite E garante O transporte Da produção agrícola Mas você vai pegar A produção agrícola Do cerrado E sem agregar Valores Você vai pegar O grão Da soja Principalmente E transportar Para o posto Do Ceará E para o porto De Pernambuco Então na verdade O grande investimento De mais de um bilhão De reais Num estado Dessa Que eu digo Ela é importante Ela serve De transporte Apenas De grãos Sem beneficiamento Para dois estados Nordestinos Ceará E Pernambuco Aí eu pergunto Se existe a garantia De que você vai Construir o porto De Luiz Correia Por que não prever Que em vez de levar Para um destes estados Não prever a construção Integrando A produção O transporte E a um porto Que seja no estado Do Piauí Agregando valores E todos os outros Desdobramentos Por exemplo Então Aí Se a produção Mais importante Que o Piauí Produz hoje Mais significativo Que justifique A construção De um porto Eu estou só simulando Algumas questões Que eu não tenho resposta Então Você está levando A produção maior Para o Ceará E para o Pernambuco Sim E o porto De Luiz Correia Vai receber E vai Exportar o que? E o investimento Expressivo E o estado Precisa de muita coisa Ou não tem outras prioridades Ou já está tudo resolvido Eu acho que o governo Do estado Tem feito Uma intervenção Importante Nas estradas Né? O assaltamento De estradas Mas é preciso Pensar O conjunto Que planejamento Estratégico Nós temos Quais são as metas A ser estabelecidas Num estado Que Tem dificuldade De produção Nós temos Um mercado De 3 milhões E 145 mil Habitantes Temos influência Em faixa Do Maranhão Principalmente Até pela posição Geográfica De 13 Com São Luiz Mas eu sou assim Qual é a nossa Qual é o nosso rumo? Qual é o O que é que nós podemos fazer Para melhorar A renda das pessoas Para incentivar mais A chegada De novas Empresas Que possam Abrir mercado De trabalho Esses são Vários perguntas Que eu confesso Que eu não tenho Resposta Bom, agora vamos Falar Sobre a questão Administrativa Em nível Municipal Dentre as ações Realizadas Pela sua Administração Prefeito O que o senhor Considera como Mais importante? A educação É isso que eu acabei De falar Porque tem que ter Coerência O que se faz Apesar de ter Exílio E a comparação Que eu posso fazer Com o Estado É isso que eu acabei de ter Que eu acabei de ter E a comparação É isso que eu acabei de ter